O que é isso? O que é isso? O que é que você vai abençoar a gente hoje? Gente, aqui na oficina da construção eles dão curso gratuito, nosso canal faz o que? Dá curso gratuito, certo? E nós temos o grande Mauro também, que dá o curso gratuito, gente, sobre impermeabilização, argamassa, textura de efeito especial, isso, gente, paga alguma coisa? Não, não paga nada, tudo gratuito. Ó, gratuito, legal, tem que trazer algum material? Não, não precisa trazer nada, toda quinta-feira, o pessoal que participa dos cursos aqui vem atendido, tem a parte teórica, tem a parte prática, tudo de forma gratuita, a gente serve um lanche bacana para a turma, tem um kit, um kit, um boné, caneta, manual da sigla, toda quinta-feira, 18 horas, você precisa da construção, está no São Botão, a 475, bairro São Botão, em Lava Grande, se você quiser se inscrever aqui, basta ligar para a gente, como o Flávio já disse aqui, o curso é 100% gratuito, 2360-1050, 2360-1050, só ligar e se inscrever. Isso, é 22, né? 22, DDB. DDB, 22, deixa eu te falar algo para você entender, isso eu falo com muito carinho para vocês, que nós já somos mais de 300 mil juntando as nossas redes sociais. Gente, vamos avançar, você consegue, a gente está aqui, né, irmão? É algo muito fácil, você pode, Flávio, eu não quero trabalhar, ok, mas vem aprender, para você decorar a sua casa, até porque você que vai construir, para não fazer uma obra errada, certo? É, Flávio, assim, não tem nenhum pré-requisito, qualquer pessoa pode participar, desde uma dona de casa, um aluno, alguém queira aprender, melhorar o seu conhecimento, e o próprio profissional, que vai garantir a luta extra, né? Aprendendo a infernalizar, laje, cisterna, realizador de água, piscina, então são vários cursos, todos eles de forma gratuita, isso é o mais importante. Cara, gente, deixa eu te falar, aqui tem uma linha de mais de 200 produtos, produto que a gente nem conhece, está falando, produto que a gente nem conhece, a gente não tem noção que existe, vocês vão conhecer aqui, a loja é linda, mas o que eu quero falar para vocês, o momento de avançar é esse, acredita na proposta, né? Pede ao senhor para esclarecer a tua mente, e vem para cá, você pode sair daqui, né? Um profissional, né, irmão? Com certeza. Vai aprender, você pode fazer na sua casa, eu vou colocar algumas fotos para que você veja dos efeitos que tem aqui, gente, tudo você consegue fazer. É aqui, Guava, Flávio, eu moro em Maricá, venha conhecer a loja, vale a pena, o que você vai gastar de combustível, vale a pena, que vai sair daqui conhecimento, Itaboraí, Niterói, vale a pena, quinta-feira vai estar aqui, Mauro, você que está lá no curso, Mauro. Toda quinta-feira, os 8 horas. Então, é com você mesmo, né? Isso, eu tenho. É com o próprio amigo Mauro, pode falar, é o seu amigo da Cisfaza Que Não Paga, ele vai te botar, né, duas doses de café a mais para você, né? Ah, é. Ó, que Deus te abençoe, a Cisfaza Que Não Paga, oficina da construção, obrigado, Maurão. Nada. Eu vim aqui, né, eu já sou cliente dele, mas a proposta dele é muito boa, e hoje eu tive a oportunidade de falar dele também, porque merece. É um cara que ama vidas, isso aqui, gente, não é só relativa à financeira da empresa, a gente tem que ter um sentimento para passar isso, né, Mauro? Ele dispõe do tempo dele, né, que ele pode ir estar com a família para estar dando isso para vocês. Então, gente, acredita, vem aqui com muito carinho, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.